Faltam 20 dias ou 19 dias para a Maratona do Rio. Distância 5 quilômetros. Tem 27 minutos 31 segundos. Quilômetro anterior em 5 minutos 33 segundos. Distância 10 quilômetros. Tempo 55 minutos 9 segundos. Quilômetro anterior em 5 minutos 34 segundos. Iniciada de Botafogo 10KM. Vamos em frente. Distância 15 quilômetros. Tempo 1 hora 23 minutos 11 segundos. Quilômetro anterior em 5 minutos 40 segundos. Estamos aqui na proximidade da Marina da Glória. 15KM. E vamos seguindo. Vamos nessa. Distância 20 quilômetros. Distância 20 quilômetros. Semana que vem a gente vai continuar. Partido de segunda, mais um longão. Por enquanto é só 20 mesmo. Aquele abraço. Obrigado pela companhia. Vamos nessa. Rumo à Maratona do Rio. Valeu. Tchau. 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 Tchau.